Fala galera! Oi, oi gente! Eu sou a Madu, eu sou a Gi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, e hoje é diferente. Gente, no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a gente, enquanto a gente tira nossas fotos de 2 milhões de seguidores. São 2 milhões? Na verdade, seguidores não, né? Porque aqui no YouTube é inscrito. Na verdade, miga, são Organi Friends. Então hoje a gente vai tirar nossas fotos de comemoração aos 2 milhões de Organi Friends aqui no YouTube. Sim, e ó, a Madu já tá arrumada, mostra o seu look. Gente, é super basa aqui, olha só. É regatinha branca, calça jeans e... vamos! Eu não estou arrumada, eu tô bem arrumada, galera. Se vocês chegarem de brega nos comentários desse vídeo, eu vou ficar triste. Mas é porque eu vou ter tudo saído aqui. Mas esse não é meu look, tá? Vamos arrumar. E, miga, qual que é a cor do nosso fundo dessas fotos? Será que eu já falo? Não, não. Surpresa. E aí, gente? Será que é o amarelo? Vocês acham que eu ficaria bem no amarelo? Eu acho que não. Eu vou revelar pra vocês agora qual é. Um, dois, três e... Ai, gente, sim. A gente vai tirar foto no fundo vermelho em homenagem ao YouTube. Um beijo, YouTube. A gente ama vocês. Muito obrigada pelo carinho. Gente, tá um calor de 40 graus lá fora. E aqui tem ar, gente, mas olha como eu tô, ó. E no julho é um verso também, por favor. E no julho é um verso também. Vou fazer um agachamento. Segura em mim. Segura em mim. Vai. Ai, caramba. Parece que não volta. Olha, mas eu tô forte! Fato curioso, gente. Isso daqui, na verdade, é um W. Eu tinha M na loja. Eu tinha M na loja. Aí agora... Não, vai parecer um M. Vai falar que não. Vai falar que não parece um M. Quanto tempo vocês acham que a gente vai bater 3 milhões? 3 milhões. Quando vai ser a próxima sessão de fotos? Eu acho que só no ano que vem, 3 milhões. Tipo, vai dar um check-in muito de tempo. Se ela abriu, assim... Abriu? Abriu. Ai, tá gravando ainda? Sim. E esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tiramos as fotos de 2 milhões. Vocês já vão ter visto essas fotos. Então a gente quer vocês engajando, né? Sim, gente. Comenta lá em lindas, maravilhosos, amores da minha vida. E, ó... Quem sabe, em breve tem as de 3 milhões, né? Isso só depende de você compartilhar com seus amigos. E aí, eu deixei a gente... Deixa ela escolher a cor. Sim. E o fundo é com vocês, 3 milhões. Né? Sim. É isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba de Oliveira. Arroba Madu Hansen. E projeto orgânico em todas as outras. É isso aí. Um beijo. E aí, ó... E aí, ó...